Dormir sem hora pra acordar e videogame fazem do sábado o melhor dia da semana. É o G4 Brasil, o primeiro e único programa sobre o mundo dos games da TV aberta brasileira. Roma antiga ressurge diante de seus olhos no jogo Shadow of Thrones. A gangue de Al Capone ganha reforço considerável nas ruas de Chicago e Forças. Sucesso e estrondoso nos cinemas. Os incríveis juntam suas forças em lançamento pros PCs. Mais um game da saga Star Wars promete trazer a força ao seu jogo. Destruição de robôs e máquinas futurísticas de algo que te espera em Gun Griffin, a laia de Strat. Mitologia da Grécia Antiga desafia suas habilidades em God of War. O G4 Brasil assistiu as aulas de história e está pronto pra mudar o rumo do planeta. Oi, eu sou a Luísa. E eu sou o Luciano. O programa de hoje faz um verdadeiro tour por batalhas épicas. Da Grécia Antiga ao espaço sideral. E a gente começa no ano 44 antes de Cristo. Roma tá um maior caos, corrupção, violência social e a morte de César marcam o início de sua epopeia. Você é a Gripa, um soldado que tem o pai acusado do assassinato do imperador. Pra salvar seu pai e descobrir a verdade, você conta com a ajuda de Octavius e da gladiadora Cláudia. Lançamento exclusivo pra Playstation 2 que você confere aqui no G4 Brasil. Bem-vindo a Roma Antiga, terra de imperadores, conquistas, glórias militares e claro, de gladiadores. Em Shadow of Rome, você assume o comando de Agripa, um soldado das tropas romanas que tem o pai injustamente acusado do assassinato do imperador. Com a morte do monarca, a corrupção e a violência correm soltas pelas ruas de Roma. E você terá muito trabalho para salvar a vida de seu pai. O game é produzido pela mesma equipe por trás de Onimusha e é possível notar algumas semelhanças entre os dois. Além de Agripa, você controla também Octavianus, um conselheiro do imperador que acredita na inocência do suspeito. Cada um tem um estilo completamente diferente de jogo. Agripa é um soldado e, sendo assim, parte para o combate armado contra qualquer ameaça. Octavianus é um senador e não tem nenhum treinamento militar. Por isso, sua especialidade são as missões de espionagem, se infiltrando nos palácios e arquivos da alta sociedade romana, buscando informações para inocentar os pais de Agripa. Vale tudo na espionagem. Se esconder em vasos, atrás de cortinas e usar de artimanhas para desviar a atenção dos guardas. Mas o maior destaque do game são mesmo os combates. E é nesse ponto que as semelhanças com Onimusha aparecem mais. Você começa como um centurião do exército, participando de intensas batalhas com batalhões de romanos. Mais para frente na aventura, você se torna um gladiador, o que transforma os combates em lutas um a um. Com uma vasta seleção de armas a seu dispor, Agripa é um especialista em batalhas corpo a corpo, que tomam a maior parte do jogo. Os golpes especiais e um bom sistema de mira ajudam bastante no controle das lutas. Shadow of Rome é exclusivo para o Playstation 2. Shadow of Rome é um especialista em batalhas corpo a corpo, que tomam a maior parte do jogo. Shadow of Rome é um especialista em batalhas corpo, que tomam a maior parte do jogo. De Roma para Chicago, estamos em 1920. Lei seca correndo forte nos Estados Unidos, abrindo caminho para o tráfico e para o mais famoso mafioso, Al Capone. Você assume posição ao lado do bandidão e sai para as ruas armado até os dentes. Game de tiro em primeira pessoa, com 10 missões que variam da explosão de refinarias inimigas, ao salvar o Capone dos atentados mortais. Lançamento para Xbox e Playstation 2, para você atirar sem dó nem piedade. É noite em Chicago. O frio faz os ossos tremerem e as ruas estão repletas de policiais caídos. Esse era o clima em uma época que ficou conhecida como a temporada de Capone. Chicago Enforcer conta a história de um jovem subordinado de Al Capone, o maior gangster de todos os tempos. Prepare-se para passar maus bocados ao lado do mafioso, pois você terá que provar que tem a coragem necessária para lidar com os gangsters mais malvados da cidade. Ninguém disse que a vida de malfeitor era mole. Conforme você vai conseguindo informações de trabalhos pelo telefone, você vai conhecendo vários pontos da cidade de Chicago, que está muito bem representada no jogo. Para poder realizar os serviços sujos de Capone, você conta com um arsenal completo de armas típicas da época. Claro que a estrela maior é a metralhadora Tommy Gun, tão comum naquela época de lei seca. Mas prepare-se para usar também coquetéis molotov e até mesmo lança-foguetes. Lembre-se que você é um gangster e assustar a população da cidade faz parte da sua vida. Os habitantes de Chicago vivem em constante tensão com tiroteios e atentados rolando por todas as esquinas. Informação é o item mais importante do game. Tudo o que você faz em Chicago depende de saber das coisas e você não deve medir esforços para conseguir o que deseja. Não economize balas e dispare contra qualquer um em seu caminho. Se você acabar preso, abra uma porta especial no fundo da cela e volte à sua vidinha normal. Em algumas fases, você terá a honra de lutar ao lado de Capone em pessoa. Tome muito cuidado para não fazer bobagem, pois o chefe estará de olho. Chicago Enforcer promete ser uma boa opção para os fãs de games de tiro e ação e será compatível com o Xbox Live. O jogo tem seu lançamento programado para este mês. Daqui a pouco tem cinema no seu console e PC. Os incríveis estão a postos e mais uma batalha de Star Wars. Garanta já o seu ingresso. O jogo tem работы ser uma boa opção para o que você pois deve Scandinavia sua deve.